Não sei se você sabe, mas na sexta-feira agora eu embarco para mais um Brasil Ride na minha vida. É uma prova de 7 dias, é uma ultramaratona que todo dia tem uma largada. O primeiro dia é uma etapa curta, no segundo uma etapa longa de 130km e assim vai durante os 7 dias. Para acontecer e dar tudo certo, eu me preparo muito antes, na parte técnica, física, mas também da organização. E eu quero mostrar um pouquinho para você algumas coisas que ninguém fala, alguns macetes para você, quando for participar de uma ultramaratona, já não ir cru e não passar perrengue, tá? Eu estou com tudo aqui que eu vou usar durante a prova e eu vou mostrar cada detalhe para você e o que eu escolhi para levar, desde roupa, suplementação, todos os meus segredos em relação à suplementação. Eu vou mostrar aqui agora para você. Vamos lá comigo? A gente pode dividir essa arrumação em algumas partes. A questão mecânica, alimentação e de higiene pessoal, de cuidado com você mesmo durante a etapa. Em relação à roupa, é uma das coisas mais importantes você largar com roupa que você já conhece, que principalmente você já testou muito. Eu vou usar os uniformes da FESTE, camiseta e bretelle, que eu já usei, já testei em pedal longo de 6 horas. Então, eu sei que não vai me deixar na mão. Produto de qualidade, que facilita a transpiração e também me protege. O bretelle é a parte mais importante da roupa se você for investir em uma ultramaratona. O forro, ele é fundamental. Tem bretelles que o forro é para 2 horas, para 3 horas e lá eu vou enfrentar etapas de mais de 5 horas. Então, eu escolhi o forro da FESTE, o uniforme deles, que vai me ajudar a eu não ter problema durante as etapas, tá? Bom, eu vou levar um dia, na prova, eu vou levar 4 bretelles no total. São 3 novos, um que eu já estou usando. Vou levar meia, luvas. Eu gosto de usar a luva de dedo longo e dedo curto, dependendo da etapa. Isso aí é o critério de cada um. E para meia, eu sempre levo 5 meias para a prova, mesmo eu correndo 7 dias, porque dá tempo de secar, então não tem problema. Se você é mais precavido e quer não ter problema, leva um uniforme para cada dia, uma meia e uma luva para cada dia. Mas eu te falo que dá para secar lá mesmo o que choca. Capacete, eu vou levar um só. Às vezes eu conheço pessoas que levam até 2 capacetes com medo de ter problema, de quebrar, eu acho desnecessário. Mas fica a seu critério aí quanto a isso, é o que eu levo. Sapatilha. O último ano que eu corri, eu tive um problema. O boa da sapatilha, eu passei em uma ceia que ele rasgou. E eu tive que enrolar a silver tape na sapatilha para poder terminar a etapa. Eu estou levando uma sapatilha só. Se precisar, o boa da Specialized, eu consigo substituir lá mesmo. Na outra sapatilha, eu não consegui, então eu acabei ficando na mão lá. Levando uma sapatilha, eu vou usar óculos. Artigo importante para a etapa. Óculos, você tem de diversas... Cada um tem seu gosto. Uma indicação, esse aqui, uma lente escura, espelhada. Eu indico você a levar um óculos que seja aquela lente fotocromática. Que ela entra no escuro, ela fica clara e quando ela sai no sol, ela escurece. Por quê? No Brasil High, você entra muito dentro de mata. Quando você entra na mata, escureceu tudo. Se você tiver com óculos só de lente escura, você vai acabar ter que tirar ele e ter dificuldade. Então, vai facilitar você ali durante a etapa. Conta a roupa ok, óculos de proteção, ferramentas. Tudo que é relacionado à bicicleta. Eu vou levar algumas coisas que eu vou deixar aqui de cara para você. Primeira coisa é bolsa do selim, um sote. Tem um sote da Specialized que usa lá o bolsa do selim. Aqui dentro da minha bolsa do selim, já tem uma câmara de ar. E aqui vai a primeira dica importante. Se você é aquele que nunca usa a câmara de ar, enche essa câmara de ar antes de ir para lá. Testa para ver se ela não está cortada. Eu já vi muita gente tirar a câmara de ar. Quando ele vai encher, ela está toda cortada e não vai ter finalidade nenhuma. Testa, enche ela. Na bolsinha do sote, eu vou levar aqui dentro a câmara de ar. Vou levar também a espátula, que está aqui para pneu, se eu precisar trocar. E vou levar aqui o cilindro de CO2, tá? Junto com o bico. Quem não sabe, isso aqui é um ar comprimido. Que eu coloco no bico do pneu, eu li viro ele, ele enche o pneu rápido. Então, para facilitar, eu não tenho problema. Aqui dentro eu levo tudo isso, mais uma chave de corrente. Eu escolhi uma chavinha da Absolute aqui pelo tamanho. Fácil de carregar, fácil de manuseio. Leve. Eu corri a última vez com o Lucas Humberto. Depois você vai ver uma foto dele aí comigo. E a nossa bike quebrou a corrente lá, a bike dele. E a chavinha de corrente salvou a gente. Então, tem que levar. Aqui você não está vendo um item indispensável, que é o Power Link. O Power Link eu deixo dentro do guidão da bicicleta, junto com reparo de tubules. Se você não sabe o que é reparo de tubules, é um macarrãozinho. Que se o pneu der um furozinho lá, você enfia no pneu e ele está vedado. Não tem problema. Então, aqui dentro da bolsinha, leva o CO2, espátula, câmara de ar e chave de corrente. Se tiver algo mais que você goste de levar e caiba aqui, tranquilo. Cada um escolhe aí a maneira que carrega. Eu prefiro tudo que eu vou levar, eu levo na bicicleta e evito colocar no meu corpo para não sobreagregar a estrutura física. Você leva nas costas, vai pesando a sua lombar ali. O CO2, eu levo 3 para lá. E o meu parceiro também leva pelo menos 3. Se a gente precisar de reserva, lá vai ter os outros dias também para não ficar correndo atrás de comprar. Outra peça indispensável, na verdade, uma lubrificante. Eu uso lubrificante de cera lá. Eu estou usando o GR8 Lube, que para mim funciona super bem a baixa de cera. Eu levo esse pequenininho para as etapas que vai no meu bolso aqui da minha camiseta da FESTE e levo o maior, que se acabar esse aqui eu vou completando ele um pouquinho maior. Não saia lá sem lubrificante. Você passa muito dentro de rio, chega no final a relação da bike está estourada. Então, é importante você usar. Outro item dispensável é pastilha de freio. Lá no Brasil Ride, a característica do terreno é arenoso. Então, se chover, você gasta uma pastilha por etapa. Eu estou levando ao todo, são 4 jogos de pastilha. Aqui tem 3, tem mais um em algum lugar aqui. Estou levando 4 jogos de pastilha para eu usar durante as etapas. Outro item dispensável que eu gosto, eu não fico sem, é o calibrador, gente. Isso aqui é para medir a quantidade de ar que tem dentro do pneu. Ah, Elton, mas é a bomba. Não dá para ser a bomba? Dá. Só que é difícil ter uma bomba com precisão. E esse calibrador aqui, ele tem precisão. Então, eu vou lá ver quantos PSI ou Libra que eu estou carregando no pneu para correr cada etapa. É uma questão ligada à segurança que faz diferença para mim. Outro item é coroa. Se você corre na bicicleta, depois eu vou mostrar a minha bike. Se você corre com a bicicleta com uma coroa só na frente, eu ando com a coroa de 36, mas eu estou levando uma coroa de 34. Não sei qual vai ser depois do terceiro, quarto dia, se eu vou precisar de usar uma coroa menor se a etapa estiver muito dura. Se eu choveu demais, aí eu tenho a opção de levar e o mecânico vai lá e troca para mim a coroa para eu não ter problema. Outro item relacionado à manutenção, à bicicleta ou peças, é uma lanterna. Olha isso aqui. Primeiro macete. Talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Quando você vai para Guaratinga no Brasil Ride, você larga da praia e vai para Guaratinga. Lá você fica em barraca, em tenda. E à noite você entra na barraca e vai procurar alguma coisa escura, não tem iluminação. Você precisa olhar. Aí você vai lá e pega o celular. Ao celular com a bateria baixa, acaba a bateria e você fica sem luz. Leve uma lanterna para você iluminar. Essa lanterna você pendura ela no teto da lona da barraca para iluminar onde você está lá se você fica nas tendas pequenas. Se você fica na tenda grande, que ela é comprada à parte, aí ela tem iluminação, facilita. Mas mesmo assim, para você ir para o acampamento onde tem um restaurante, onde tem uns banheiros, leve uma lanterna portátil que vai te ajudar. Pegou a primeira dica aí? Eu, da outra vez, não levei e fiquei usando o celular lá, economizando bateria e passando aperto. Então, eu acho que você deva evitar isso aí. Quanto à peça de bike, tem alguns outros itens aqui, ó. São fundamentais. Garrafa. Eu levo duas garrafinhas de água, que para mim é suficiente. E eu prefiro não levar a garrafa comum. Essa aqui é uma da Camombeg, que é térmica. Tem o bico regulado aqui para fechar a água. Eu levo ela e sempre me dei super bem. Levo duas. Quanto à hidratação, mochila de hidratação. Eu conheço vários atletas que não gostam, mas numa etapa tão longa, vai a segunda dica importante para você terminar bem um Brasil Ride, uma outra maratona. Nesse tipo de prova, você passa lá na região, pelo que eu conheço e corri, você passa muito em riacho. Nos riachos, acaba sujando o bico da caramanhola. Aí você vai arriscar ficar tomando água no bico sujo, às vezes. Às vezes tem que abandonar a garrafa, não jogar fora, mas não tomar água. E você começa a tomar água só na mochila de hidratação, porque o bico está aqui em cima. Então, ele não vai entrar na lama, por exemplo. Então, está uma questão ligada à tua saúde lá, para você não ter uma diarreia, alguma coisa desse tipo. Então, mesmo que você não goste tanto leve, pode fazer diferença para você terminar bem uma edição de Brasil Ride. Ainda sobre equipamentos, eu uso um dispositivo de treino, um Garmin. Então, eu levo o Garmin e levo o carregador dele, para carregar todos os dias lá. A minha bicicleta é câmbio eletrônico, então eu tenho que levar os aparatos, você tem que levar o carregador de bateria de câmbio eletrônico e assim vai. Se a sua bike tem peças eletrônicas, por exemplo, medidor de potência, tem o Garmin, você vai cuidar de levar os carregadores. Aí, mais uma dica, hein? Lá no Brasil Ride, eles montam, gente, eles montam uma cidade no meio do pasto, não tem nada. Os caras são feras. Então, a energia lá, eu acho que é gerador, não sei falar exatamente por quê. Porque a energia lá, ela é lenta. O que eu quero dizer? Se você pega o seu celular hoje, põe na tomada aqui, uma hora ele está carregado. Lá, demora três, quatro horas, não sei o motivo, né? Se alguém sabe aí por que isso acontece, comenta aqui embaixo que eu não tenho esse conhecimento. Então, o que eu fiz na última vez que deu muito certo? Eu levei um carregador portátil. Por exemplo, eu ia para a etapa, deixava esse carregador carregando. Então, quando eu chegava, eu ponho o Garmin no carregador e colocava o celular na tomada, por exemplo. Então, eu carregava rápido. Outro macete que fez falta para mim lá e não está aqui ainda, é o Benjamin, o T de tomada. Porque, às vezes, para eu ganhar tempo, eu queria pôr três aparelhos numa tomada. Pensando bem, eu acho que é por isso que a energia lá é fraca, não é muita gente usando, né? Sei lá. Então, o Benjamin fez diferença lá para mim. Me faltou o T de tomada para eu colocar todos os meus aparelhos para carregar de uma vez. Então, a dica, mais uma dica bônus, a terceira, leve um T de tomada que vai fazer diferença lá para você carregar. Garmin, no meu caso, fita de frequência cardíaca que eu uso, indispensável para eu passar bem a etapa. Ainda sobre equipamento, isso aqui é importante, pode ficar aí. Chave, cadeado. Quando você sai do hotel e vai para o acampamento, você entrega uma mala para a organização e eles orientam você a colocar um cadeado na mala, porque essa mala vai ser transportada para evitar problema. Mas também é ideal você levar mais cadeados, porque quando você está lá na Brasil Ride, no acampamento, para você trancar a sua tenda e também trancar a sua mala. Então, cadeadinho, você vai seguro, fica tranquilo. Eu não tive problema nenhum lá com questões ligadas a isso aí, foi tudo bem. Ainda sobre peças, tem muita gente que vai para lá, leva selante de pneu, pneu reserva, corrente, cassete. Cada um enxerga de um jeito isso. Na outra vez que eu fui, eu levei bastante coisa e me arrependi. Se a tua bicicleta estiver bem revisada, dificilmente você vai ter problema com coisas assim. E lá você acha tudo para comprar. É claro que, por exemplo, se você vai pagar aqui R$300,00 numa corrente, lá você vai pagar R$380,00, vai pagar mais caro. Aí depende de você que é. Você quer fazer estoque de peças e levar tudo? Leve, você vai ficar mais tranquilo. Eu já vi pessoas levarem até canote, selinho de bicicleta. Cada um faz o que quer, mas tem que pensar na logística de carregar tudo isso. Isso é importante, tá? Peças, ok? Se tiver algo que eu não falei, que você leva e acha extremamente importante, comenta para mim. Agora vamos entrar numa parte delicada que eu tenho uma dica importante para você aqui. Durante a etapa lá, não basta você ter um bom bretel, igual eu tenho aqui na Feste. Você também tem que ter isso aqui, gente. Zero atrito. Tem várias marcas. O zero atrito é o melhor que eu usei. É um creme para assadura que você passa na virilha. Você encharca a virilha ali, coloca o bretel e passa no bretel e você faz a etapa sem problema. Na última vez eu usei e não tem problema nenhum, 100%. Não largue sem passar isso aqui. Ah, eu já pedalo aqui seis horas. Não largue. Porque, gente, dependendo da região, areia, umidade que lá vai roçando você, final da etapa você está na carne viva e não consegue largar no outro dia. E se você, se acontecer qualquer coisa disso, já vai no médico rápido lá, que tem médico lá, prontidão. Mostra o que está acontecendo e resolve. E além disso aqui, leve também, por exemplo, uma pomada para assadura, uma Bepantol, por exemplo, pode ajudar. Protetor solar. Você não tem como largar, sair na Bahia, andar sem protetor solar lá, é importante. Mais uma dica bônus aqui, tá? A quarta. Repelente. Você vai estar no acampamento, no meio do mato. É calor. Então vai ter mosquito, vai ter penofre, um monte de coisa. Leva repelente para você passar no corpo lá, para você dormir bem na tenda. Senão você vai passar perto com mosquito. Eu vi pessoas lá que levaram até... como é que chama? Mata mosquito? SBP. É, inseticida. Inseticida, sei lá. Levaram SBP e jogavam na tenda, fechavam ela na tenda grande, porque ela você consegue fechar. Então cada um usa esse artifício. Eu levei da última vez o repelente de pele, deu super certo, não tive problema. Ver o que é bom para você e o que você não vai passar perto. Agora, relacionado à higiene pessoal, né? Já estamos dentro da higiene pessoal. Lá na Brasil Ride, quando você está dentro do acampamento, você se vira com o seu higiene. Você vai usar o seu sabonete da maneira que você quer. Mas tem um detalhe lá importante. Os banheiros são em containers. A última vez foi assim, super limpos, bem higienizado. Antes de você entrar no banheiro, gente, tem uma pessoa fora do banheiro. Eu entrei, eu saio, ela entra, limpa, para a próxima pessoa entrar. É incrível isso. É incrível. Só que lá dentro não tem nada. Então você entra para tomar banho assim, você não tem uma mesa. É um chuveiro. Aí eu passei aperto. A primeira vez que eu cheguei para tomar banho com a toalha, a roupa na mão e a minha necessaire, eu, putz, cara, onde que eu ponho agora? Aí eu tive que sair do banheiro e ir lá pegar uma sacolinha para pendurar num gancho. Dessa vez eu estou ainda mais preparado. Eu comprei para mim uma necessaire que ela tem de pendurar e tem as divisórias, tudo certinho. Então quando eu chegar no banheiro lá, eu pendurei a minha toalha. Pendurei a minha necessaire. R$300 essa necessaire. R$300, quer? Aí eu vou usar com tranquilidade, sem cair nada no chão e tudo organizado. Isso aqui, cara, salva a vida. Sabe por quê? Depois que você está 4, 5 dias fazendo força, cansado, qualquer coisa pode estressar e tirar o prazer. E principalmente fazer você ficar irritado e tomar decisões erradas em algum momento. Isso aqui para mim lá foi meio irritante. E quando eu pensei em organizar isso aqui, foi uma virada de chave. Me ajudou demais nas provas que eu fui aqui na região. Só que além disso tem outra coisa. Você não pode lavar a roupa no chuveiro. Porque tem muita gente que quer tomar banho e a água é meio que racionada. Então a gente tem que ter consciência. Eu precisava tirar a minha roupa e levar uma roupa também. Aí eu ficava levando a sacolinha. A sacolinha rasgava, uma série de coisas. Agora eu vou levar duas bags. Uma bag, que inclusive é da Brasil Ride, do XCO. Eu vou levar uma bag para eu colocar roupa suja. E uma bag para eu levar a roupa que eu vou sair do banho. Vou levar duas. Desse modo, eu vou tomar um banho confortável, tudo penduradinho, sem cair nada no chão, organizado. Isso aqui faz toda a diferença para você passar os dias lá bem. E esse é mais um macete que talvez você já faz, talvez para você é simples, mas eu caí nessa cilada e passei aperto lá sem precisar. Eu indico você a não fazer isso. Quanto à questão do banho, não mude nada do que você está acostumado. Só tem um detalhe que eu mudei depois que eu fui para o Brasil Ride. Lá eu levei sabonete dentro do potinho e tal. Cara, foi um transtorno violento, estranho, porque eu não tinha onde pôr o sabonete. Aí eu tinha que pegar, fechar ele, pôr dentro da sacolinha de plástico, aí esfregar. Eu precisava de sabonete, eu tinha que tirar. Agora, eu estou usando só sabonete líquido para viagem. Parece uma besteira, mas faz a diferença para você usar com tranquilidade, não ficar manuseando aquele objeto melequento, igual um sabonete comum. Não sei o que você gosta, mas para mim dá certo. Isso tem dado certo nas provas que eu tenho ido. Eu acho que facilita muito aí a sua vida para não ter problema, tá? Quando é higiene pessoal, ok? Agora, higiene pessoal mesmo, escova de dente, fio dental, isso aí cada um tem o seu. Não adianta nem eu palpitar quanto a isso, né? Agora, a pergunta é que eu não quero falar. Elton, você faz uma prova dessa só na água? Tem jeito, Kelly? Não! Não tem jeito. Olha isso aqui, cara. Não precisa nem baixar a câmera aqui que eu vou mostrar para a galera o meu arsenal aqui de suplementação. Primeiro, gente, eu não quero te mostrar aqui o que você tem que fazer de suplementação. Não é você que vai pegar e vai copiar tudo que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é planejado para o nutricionista, tá bom? Eu tenho duas pessoas que me acompanham nessa área. Eu vou levar carboidrato em gel, que está aqui dentro, sachezinho. Vou levar barra de proteína. Vou levar um repositor aqui, tipo retoreite, mas é em pó. É o Hidra Max da Sudrax. Sudrax. Aí eu diluo na água. Então, isso aqui eu posso levar durante a etapa, mas eu já largo com uma garrafa com isso aqui, a outra com água e água na mochila de hidratação. E também... Nossa, eu vou virar tudo aqui, olha a bagunça, hein? Olha. Depois você arruma. Olha isso aqui. Isso aqui tudo, ó, já é um shot feito para a nutricionista esportiva Gabriela Sanacchini. Aqui dentro, eu não lembro bem, mas tem 15 gramas de palatinose, tem 15 gramas de whey, tem creatina e tem BCAA. Ah, lembrei de tudo, hein? As miligramais de carne, não vou lembrar. Isso aqui, ela planejou para mim, para cada etapa, eu vou levar tantas dessa. Então, por exemplo, eu sei que em uma das etapas, eu vou levar três dessa. Como eu vou largar com uma garrafa de duas garrafas e camom bag, eu vou levar mochila de hidratação, eu vou levar em uma das garrafas já diluído e vou levar duas comigo. Quando eu chegar no ponto de apoio e encher a garrafa, eu já jogo dentro da garrafa, fecho ela e sai de novo ali em menos de um minuto, rapidinho. Isso aqui é planejado para mim, de acordo com o meu peso, meu estilo de pedalada, meu cronograma de etapa. Então, durante a etapa, eu levo para comer barra de proteína, eu levo gel para repor energia, eu levo esse shot aqui que ela preparou para mim, mas também eu levo comida sólida, como por exemplo, pão de queijo. Durante seis horas pedalando, fazendo muito esforço, é comum você não querer comer na primeira hora, primeira hora e meia, segunda hora, você não está com fome. Só que na hora que a fome bate, você já quebra. Então, você tem que cuidar dessa parte alimentar. Isso é extremamente importante. Além disso, alguns desses shots aqui, eu uso depois da etapa. Eu terminei a etapa, logo em seguida eu tomo, porque às vezes vai ter um gap ali de 40 minutos, uma hora, para eu conseguir comer uma refeição, porque depende da logística lá. Então, é interessante você ter a suplementação, porque, como diz por aí, só no pelo, você vai ficar faltando energia, principalmente para o próximo dia. E a dica sobre isso aqui, primeiro delas, é ter uma pessoa especializada para fazer isso. Não adianta pegar o que eu falei, 15 gramas e tal, e fazer o seu e ir lá. Tem que ter uma pessoa especializada para fazer a quantidade para você. Mas, eu já vi pessoas levarem os potes. Eu levou um pote de whey, um pote de creatina. Cara, eu separo tudo em sachê, que fica fácil para levar. E já está do jeito que eu vou levar para a etapa. Eu pego isso aqui, coloco dentro do bolso da blusa aqui, e vou para a etapa sem problema não, sem ficar pensando nisso. E uma outra dica, teste tudo. Então, todo esse suplemento aqui, eu já usei nos meus treinos. Eu não estou indo lá sem usar isso aqui, porque se o seu estômago não aceitar, é se você passar mal. Então, faz diferença você testar antes. Além disso, o suplemento aqui, que é o repositor de energia, o carboidrato. Imagina assim, tem etapas que eu tenho que levar 5 desse aqui. Imagina eu meter 5 desse aqui no bolso, e ter que abrir ele no dente, guardar o plástico, porque eu não vou jogar no meio da Bahia, gente, no meio do pasto, não vou jogar fora, ter que ficar pensando nisso. Sabe o que eu faço? Eu tenho aqui uma, o que eu posso chamar isso aqui? Uma vasilha, um squeeze? Uma garrafinha. Uma garrafinha de bico. Um porta-gel. Um porta-gel. Eu levo esse porta-gel, que inclusive é da Fungas, da Brasil Rádio, eu não tenho patrocínio deles, hein? Mas se quiser patrocinar também, eu pego aqui e já viro todos os gels da etapa aqui dentro. E quando eu viro o gel, eu já vejo qual é o tanto que ele tem aqui. Por quê? Eu já tomo a quantidade que eu preciso, fecho ele e já guardo na blusa. Então, ao invés de levar 5, 7 gel, eu levo só uma garrafinha de cá e as outras coisas de comer no outro bolso. Assim, eu não tenho problema e fica fácil a minha logística. Para você correr bem uma prova de ultramaratona, o que faz a diferença é você estar preparado fisicamente. Uma das grandes perguntas que eu recebo aqui, sempre depois de prova, eu tive câimbra, o que eu tenho que fazer? Treina. Tem que treinar mais. Se você tem câimbra, treinar mais. Então, a logística, ela começa no treino. O primeiro passo é o treino. O segundo é você ter um bom cronograma em relação ao seu checklist. O que eu tenho que levar? Qual é o tempo de organização para cada coisa? Para você não perder tempo com coisas pequenas, que naquele momento é grande para você, mas poderia ser evitado com um simples detalhe. Tudo isso aqui eu não faço ao léu. Quer ver? Vou pegar aqui. Eu não lembro tudo isso de cabeça. Isso aqui é um checklist que eu fiz, que eu vou até... Eu vou deixar o checklist depois aqui na descrição do vídeo, de tudo que eu estou levando para o Brasil Ride. Tem alguns detalhes que estão no checklist aqui, que não estão aqui. Por exemplo, uma prova dessa, você tem que levar o termo de responsabilidade, você tem que levar o testado médico agora, você tem que levar o teste de Covid ou as duas doses lá, a comprovação. E tem mais uma dica bônus do que levar, hein? Leve um vidrinho, pode ser igual esse shot aqui mesmo, com detergente. Por exemplo, você chegou lá, você precisa lavar a sua roupa. Você vai lavar com sabonete? Não, você vai lavar com detergente. Então leve o detergente que vai salvar a sua vida lá para poder lavar. Outra dica ainda é sobre peças agora, vamos voltar. Eu vou lembrando, eu vou falando, hein? Se você não tem mecânico lá e você mesmo vai lavar a sua bike, vai cuidar dela, você não vai deixar para o pessoal da organização, você vai ter que levar escova, material igual o da GR8 Lube que eu uso para lavar a bicicleta, você vai ter que levar pano. Então tem que pensar nessa logística de lavagem. Eu tenho mecânico lá, então eu não vou ter problema com isso. Eu entrego a bike para eles e acabo. Quando você está no acampamento, tem outra dica também sobre roupa. No acampamento você não precisa de muita coisa, tá? Eu já vejo gente lá levar uma mala gigantesca para o acampamento, cheia, mas você não precisa. Lá você vai precisar de um short ou dois no máximo. Leva um short coringa, uma calça coringa, uma blusa. Calça é importante, porque às vezes lá venta no final de noite, assim. Encobertor fino, é bom você levar. Toalha você tem que levar também, coisas que estão relacionadas à sua higiene pessoal. E um item fundamental, papel alumínio. Leve um rolo de papel alumínio, por quê? Você vai no café da manhã e no café da manhã você pode fazer qualquer lanche que tem lá para você levar durante a etapa e eles indicam que você faça. Aí se você não leva o papel alumínio, você tem que rolar no guardanapo. No meio da etapa já está tudo molhado aquilo. Se você leva o papel alumínio, você vai conseguir embalar qualquer coisa que seja, né? Para levar para pedalar, para você conseguir comer durante a etapa. Eu senti falta disso, eu não levei na primeira vez. E eu ficava pegando sacolinha para colocar na sacolinha e guardava a sacolinha para aproveitar no outro dia. Então, meio chato. Realmente meio chato. Então, faltou isso para mim lá. Faltou isso para mim. Tem outro item que eu não mostrei sobre bike. Que é isso aqui, cara. Putz, isso aqui é importante, hein? Você sabe o que é isso aqui? É um paralama traseiro de bicicleta. Dá uma olhadinha. Esse aqui é da Mafra, da consultoria. Ele está todo sujo aqui, porque eu tenho usado essas últimas duas semanas. Leve um paralama desse levinho, gente. Dianteiro e traseiro. Agora, eu dei uma olhada na previsão do tempo. A primeira semana lá é 60% de previsão de chuva. Então, é o seguinte. Possivelmente eu vou pegar água. Isso aqui não vai evitar que você mole. Mas vai evitar aquele jato de água na bunda que vai acabar entrando na bermuda. Ele vai assando você. E vai evitar muita água também no peito. É uma coisa muito leve, simples, mas que vai ajudar você a sair mais limpo da etapa e evitar problema com roupa ou com assadura. De preferência, uma coisa leve, fácil de colocar na bicicleta ali. Eu embarco para o Brasil Ride daqui a alguns dias. Eu espero realmente que tudo que eu mostrei aqui para você agora possa te ajudar. Ou numa prova de etapas igual o Brasil Ride, ou também numa outra prova. Talvez você vai levar algumas coisas daqui para lá. A bike que eu vou correr é uma Specialized Epic Pro. É uma Full Suspension. E vem uma pergunta do pessoal falando assim. Me perguntam, Ué, você acha que lá dá para correr com uma bike rígida? Aquela bike que só tem suspensão na frente? Dá para correr sim. É claro que a bike Full dá mais conforto. Mas é fato que se você está totalmente adaptado com a sua bike rígida, você tem ela. Não foque nisso. O que vai fazer você completar muito bem uma prova desse tipo é o seu nível de treino. Nada, nenhuma bicicleta substitui o treino. Você pode ter a melhor bicicleta do mundo, mal treinado, você sofre. Então, para de focar na bicicleta. Foque mais naquilo que você tem que dar total controle, que é o seu corpo. Aí você vai bem para as etapas. Agora é contigo. Comenta aqui no vídeo algo que eu não falei, ou que você gostaria de ver, que eu ainda acrescento para você. Eu gravo de novo outro vídeo falando sobre isso. Ou a gente bate um papo aqui nos comentários. Valeu? Até mais. E, ó, fique ligado que eu vou mandar notícia lá da Bahia.